Resident Evil 4 andou para que The Last of Us e outros jogos também pudessem correr. E me dá licença aqui que eu tenho lugar de fala, tá? A gente tem o Resident Evil Database, mas a gente também tem o The Last of Us Database. Então já aproveita e segue o nosso canal lá, youtube.com.br, arroba The Last of Us DB. Muito obrigada. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o quanto Resident Evil 4 inspirou The Last of Us, que é um dos maiores jogos da atualidade, ganhou uma série maravilhosa na HBO. E a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre como Neil Druckmann se inspirou na obra de Shinji Mikami, o último Resident Evil que Shinji Mikami participou, quando ainda era um funcionário da Capcom e era o nosso pai de Resident Evil. Mikami foi comprar um cigarro lá na Platinum Games e ele nunca mais voltou. Mentira que a gente sabe que a culpa é toda da Capcom, tá? Mas estou do lado do Mikami, sempre. Mas antes da gente começar a falar aqui sobre o quanto Resident Evil 4 inspirou The Last of Us, eu peço pra você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, porque me ajuda demais. O algoritmo do YouTube funciona assim. Quanto mais você engaja, quanto mais like você dá, quanto mais você comenta, ou seja, quanto mais você participa de um vídeo, mas o algoritmo vai entender que ele precisa ser recomendado pra mais pessoas porque é um conteúdo relevante. Lembrando que quem faz o algoritmo do YouTube é você e ele entende o seguinte, quando um vídeo é bom é porque ele tá tendo bastante like, ele tá tendo bastante engajamento de comentário e ele também tá tendo bastante gente compartilhando, pessoas vindo de outros lugares, então compartilhar o vídeo também é muito importante. E, claro, assistir o vídeo até o final. Gente, tudo isso me ajuda muito para que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube, graças a vocês, é claro. Galera, eu acho que eu não preciso também nem falar aqui que eu não tô querendo criar nenhuma rivalidade com The Last of Us, nem entre a fanbase de Resident Evil e de The Last of Us, porque, afinal de contas, eu tenho um projeto chamado The Last of Us Database com a minha querida amiga Alice Monstrinho e meu querido amigo zumbinando. Então, óbvio que o objetivo não é esse, mas mostrar o quão revolucionário Resident Evil 4 foi pra indústria. E, claro, que Neil Druckmann é um baita fã de Resident Evil 4 e a gente vai falar sobre o quanto esse jogo inspirou o The Last of Us. Inclusive, Resident Evil é inspirado hoje por vários outros jogos também e a gente também fala sobre isso. Então, ó, relaxa, sossega, ninguém aqui tá querendo criar rivalidade nem entre fanbase, nem entre empresas, até porque as empresas, na verdade, elas iam agradecer se a gente fizesse isso, porque é o famoso ou não deixava, hein, pra criar sempre jogos melhores. O objetivo, porém, contudo, entretanto, não é este nesse vídeo, tá bom? E eu vou começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Doutor Salvador, o ganado da motosserra. O quanto ele te assusta? O quanto que ele marcou a sua vida? Sabe quem também foi bem marcado pelo Doutor Salvador na indústria dos games? Pois bem, Neil Druckmann, porque ele revelou que na hora de criar o estalador, porque ele queria muito uma criatura que desse um hitkill, que causasse uma morte instantânea no personagem, ele se inspirou no Doutor Salvador, no ganado da motosserra de Resident Evil 4. Ele deu uma entrevista pra Game Informer em 2015, onde ele falou o seguinte, abre aspas, ali pra Neil Druckmann, o cara da motosserra de Resident Evil 4, é basicamente o nosso estalador. E aí, pra vocês verem o quanto o The Last of Us foi realmente inspirado em Resident Evil 4, não só o Neil Druckmann é super fã do jogo, mas o Bruce Strolley, ou Strolley, gente, eu não sei falar o nome desse homem, tá? Então, com todo respeito, Strolley, 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 não sei como fala. Enfim, gente, o co-criador de The Last of Us, tá? Então, além do Neil Druckmann, o Bruce também, que é o co-criador aí da franquia The Last of Us, da Naughty Dog, eles disseram que uma vez eles se encontraram com o Shinji Mikami, que é o pai de Resident Evil, e foi o diretor do Resident Evil 4 original, e que nesse encontro, eles contaram pro Mikami que eles tiraram tudo de Resident Evil 4 pra criar The Last of Us. E o Bruce ainda, dando risada, ele falou, cara, eu tenho certeza que o Mikami odeia a gente. Não é verdade, gente, eu tenho certeza que o Mikami tem um coração muito bom. Ele parece ser uma pessoa bem zen, assim, sabe? Eu gostaria de ser, inclusive, mais zen também. No fim das contas, a gente sabe, né, gente, que a cópia é o melhor elogio que alguém pode fazer a nós. Então, assim, tenho certeza, tenho certeza que o Mikami não tá bravo. Em 2019, tanto o Neil quanto o Bruce se encontraram novamente com o Shinji Mikami, e eles postaram a foto no Twitter, na verdade, foi o Bruce que postou no seu Twitter pessoal, com a legenda que diz o seguinte, o dia em que eu e Neil conhecemos Deus, e o Shinji Mikami lá no meio deles. Fiquei com inveja? Fiquei, mas quem sou eu na fila do pão? Inclusive, Neil Druckmann chegou ao ponto de mandar emoldurar a sua cópia de Resident Evil 4, original de 2005, além de colocá-la junto com cópias emolduradas também de The Last of Us Parte 1 e The Last of Us Parte 2, respectivamente, de Playstation 3 e de Playstation 4, e ele colocou na foto os dois The Last of Us e Resident Evil 4 juntos, os três jogos emoldurados, e disse o seguinte na legenda, dois The Last of Us e sua maior influência. E é claro, né, gente, a gente tá falando aqui de uma das influências de The Last of Us, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu sei que The Last of Us foi inspirado por outros jogos também, mas estamos aqui enaltecendo a importância da franquia Resident Evil para a indústria, tá bom? E você achou que acabou por aí? Pois saiba que não! Você quer mais uma prova de que Neil Druckmann é super fã de Resident Evil 4? Em 2022, ele contou lá no seu perfil oficial e pessoal no Twitter, que hoje é o X, que ele jogou primeiro a versão de GameCube de Resident Evil 4, depois ele rejogou Resident Evil 4 no Wii, depois ele jogou a versão em VR do Resident Evil 4 clássico para o Oculus Quest 2, e depois ele falou que ele ficou muito feliz quando Resident Evil 4 Remake foi anunciado em junho daquele ano. E agora a gente chegou naquele momento de recomendação, de vídeo aqui do canal que eu tenho certeza que você não assistiu, mas tudo bem, gente, porque a gente tem muito conteúdo aqui no canal, inclusive recomendo sempre vocês fazerem o Dataflix, porque tem muita coisa, tem muita coisa boa aqui no nosso acervo, são 10 anos de canal, né, gente? então não tem nada a ver só com a questão de ai meu Deus, como o conteúdo desse canal é maravilhoso, mas é porque a gente já fez muita coisa mesmo, tá? Neste vídeo aqui, que inclusive eu vou deixar o link na tela final, eu listei 10 ou mais referências que Resident Evil faz, não só a filmes, como também a livros e até a músicas, então não deixa de conferir esse vídeo aqui, porque tem várias referências, várias inspirações cinematográficas, literárias e até musicais para a franquia Resident Evil. E por fim, gente, em janeiro de 2023, Neil Druckmann deu uma entrevista para o The Hollywood Reporter para falar sobre a série de The Last of Us da HBO e aí quando ele foi perguntado a respeito das inspirações para o jogo de 2013, ele falou o seguinte, abre aspas aí para Neil Druckmann, queríamos fazer o oposto de Resident Evil, que eu adoro, mas é tão exagerado e você luta contra aranhas gigantes e é tudo sobre a variedade de inimigos, e se The Last of Us fosse sobre relacionamentos íntimos, uma exploração do amor incondicional que um pai sente por seu filho e as coisas lindas que podem resultar disso e as coisas realmente horríveis que podem resultar disso. Fecha aspas aí para o Neil Druckmann e a gente sabe que anos depois, um jogo também trouxe a história de um pai fazendo tudo o que pode em busca da sua filha. Não é Resident Evil Village, vocês veem como as coisas são cíclicas, né? Resident Evil se inspira em jogos, depois ele inspira jogos, depois ele se inspira em jogos e depois ele vai inspirando jogos novamente. Sem falar em Resident Evil Revelations 2, gente, pelo amor de Deus, Barry Burton, andando com a Natália, Natália tacando tijolo na cabeça dos infectados. Foi muito inspirado em The Last of Us. E tá tudo bem também, gente. A indústria, ela é assim, uma hora você tá inspirando, outra hora você tá sendo, se inspirando em alguma coisa também. Lembrando, né, gente, que antes a gente também já teve uma criança seguindo a gente em Resident Evil lá em 1998, tá, também. Que a galera fala muito disso também do Revelations 2, né? Ah, e copiou The Last of Us. Acaba lá. Se inspirou, até porque Resident Evil Revelations 2 saiu dois anos depois do primeiro The Last of Us. Então, gente, o que foi o impacto de The Last of Us de 2013, sabe? Mas, em 1998, a Claire e a Sherry já estavam andando juntinhas em Shallow Now, em Resident Evil 2. Então, assim, tá, vamos com calma também. E essa é a beleza da indústria dos games. Bom, comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou dessas curiosidades. Me conta se você gosta desse tipo de curiosidade também. E, galera, a gente tá falando aqui de games, que é um produto de entretenimento, é um negócio pra fazer bem pra gente. Então, não importa o quanto você tenha, às vezes, alguma birra com The Last of Us por whatever reasons, não importa a razão pela qual ela exista dentro do seu coração, a gente tá falando de games, sabe? Que é uma coisa pra ser legal. Então, vamos tentar ser legal nos comentários, vamos tentar agregar, vamos tentar conversar de boa nos comentários, tá? Eu fiz esse vídeo justamente pra enaltecer a importância de Resident Evil na indústria. Não é para diminuir The Last of Us, que também é um jogo extremamente relevante e importante pra indústria também. Como eu disse pra vocês, a indústria dos games, ela é cíclica. Então, uma hora Resident Evil tá inspirando, em outro momento Resident Evil tá se inspirando. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Database, considere se tornar membro aqui do nosso canal. A partir de R$2,99 por mês, que eu fiz a conta pra você, vai dar R$0,09 centavos por dia. Então, assim, durante 30 dias ou 31 dias, você vai gastar R$0,09 por dia pra ajudar o nosso trabalho a continuar sendo feito aqui com todo o amor e todo o carinho, não só a franquia Resident Evil, mas também a comunidade brasileira de Resident Evil. Então, considere se tornar membro, tem alguns benefícios aí pros membros. Então, dá uma lida lá com carinho e pensa, pensa aqui, ó, aqui, no seu coraçãozinho. Aqui, tá espelhado pra você, tá? Mas eu tô com a mão realmente no meu coração. Eu não sou tão burra, assim, de colocar a mão do coração do lado direito. Até porque eu sou canhota. E o canhoto, gente, ele é aquilo assim, tipo, a gente tem a esquerda e a outra esquerda. Ou tem a direita e a outra direita também. Aí vai do canhoto também, porque cada um tem as suas regras pra poder se entender aqui no mundo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! 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 Música